Olá irmãos e irmãs do canal Rezar Cantando, que alegria estar com vocês novamente. Hoje nós vamos meditar uma música, espero que toque no coração de vocês. Muito obrigado por acessarem o canal, ajude-nos a divulgar esse canal e vai ter um recadinho na descrição do vídeo para vocês. O sonho que eu tive esta noite foi um exemplo de amor Sonhei que na praia deserta eu caminhava com o nosso Senhor Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar Cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida Ele me fez recordar Cena das horas felizes que a mesa era parta na hora da ceia Por onde eu havia passado ficaram dois pares de rastros na areia Então o Senhor me falou Em seus belos momentos passados Para guiar os seus passos Eu caminhava ao seu lado Porém minha falta de fé Tinha que aparecer Quando passavam as cenas das várias mais tristes de todo o meu ser Então ao Senhor reclamei Somente dois laços ficou Quando eu mais precisava Quando eu sofri e chorava O Senhor me abandonou Naquele instante sagrado que ele abraçou Me dizendo assim Usei a coroa de espinhos Mori lá na cruz e duvidas de mim Filho esses braços são meus Ouça que eu vou lhe dizer Nas horas de suas angústias Eu carregava você Filho esses braços são meus Ouça o que eu vou lhe dizer Nas horas de suas angústias Eu carregava você Que nosso Senhor Jesus Cristo Pela intercessão da sua mãe Santíssima Virgem Maria Abençoe todas as famílias de vocês Nosso muito obrigado Salve Maria E até o próximo vídeo Salve Maria